Oi gente, no vídeo materno um pouco atrasado dessa semana, eu na verdade estou fazendo agora segunda-feira, está sendo super corrido com as compras do Natal, com tudo, e essa semana não vai ter um videozinho, no caso segunda, quarta e sexta eu vou fazer o upload segunda, terça e quarta, no caso segunda eu já faço o materno, terça eu já vou fazer o vlog e na quarta eu já vou fazer o de beleza, justamente por ser uma semana diferente, uma semana, né, enfim, eu tenho vários planos, então eu não quero assim que, eu quero que vocês vejam o vídeo, tenham as ideias e tudo, ainda há tempo de colocá-las em práticas, caso vocês decidirem. E eu quero fazer uma maquiagem de ano novo, na verdade eu quero fazer duas maquiagens de ano novo, é por isso que eu já vou colocar a primeira maquiagem de ano novo antes do Natal, pra vocês já olharem, aí a segunda maquiagem de ano novo eu já ponho já, já posto na próxima semana, já pra que vocês tenham tempo de escolher e de ter uma ideia, enfim. Mas enfim, esse vídeo materno dessa semana é sobre, fala um pouquinho sobre tradições, tradições no geral, eu acho que eu tenho já um vídeo falando sobre tradições, se eu não me engano na época do... do... da Páscoa, eu fiz um vídeo falando sobre as tradições, porque eu tava justamente nisso, né, na época da Páscoa, e agora entrou a época do Natal e eu quero, na verdade, ser um pouco mais específica nesse vídeo, sobre a época natalina, como que é aqui em casa, como a gente faz, o que a gente sempre faz, e o que eu vejo que é o mais importante, assim, pra família e pras crianças, o que eu vejo que realmente fixa neles, né, no sentido familiar e no sentido memórias, construir memórias. Nós temos algumas tradições natalinas aqui, na verdade, a época que... Eu tô ajeitando meu cabelo, gente, porque ele tá meio sujo. Na verdade, essa época é a época que mais a gente tem tradições familiares, é a época do Natal. Eu, particularmente, amo o Natal, não existe época mais maravilhosa pra mim do que o Natal. E a gente construiu várias tradiçõesinhas, com o tempo a gente foi agregando, e hoje a gente tem algumas. Inclusive, uma a gente agregou esse ano. Então, eu vou explicar mais ou menos uma por uma. Uma é de praxe, né, que é montar as árvores de Natal. A gente tenta sempre montar com as crianças. E o Paulo, ele coloca a estrela no topo da árvore. Então, assim, esse é o trabalho, como ele não gosta de... Ele fica com o trabalho, na verdade, de tirar as coisas e desembrulhar e pegar as caixas, esse tipo de coisa. Mas montar em si, colocar a decoração, colocar esse tipo de coisa, ele não curte. Então, ele fica sentado de boa. Quem faz isso é as crianças que adoram e eu. Então, nós juntos montamos a árvore de Natal e daí o Paulo, ele fica pra realmente colocar a estrela. E é tipo, todo mundo para, ah, o pai vai por a estrela, o pai vai por a estrela. Então, todo mundo para pra esperar o Paulo colocar a estrela nas duas árvores, né, que a gente tem duas. Então, isso é uma tradição que já vem faz muito tempo. Então, assim, eles esperam sempre isso. Ah, quando a gente vai montar a árvore de Natal? Quando a gente vai, quando começa a chegar dezembro, eles já começam a perguntar. Porque eles sabem que eles vão participar. A bebê também participa. Eu mantenho sempre muita calma nessa hora, porque, né, as decorações são sempre sensíveis e tal. Mas eu respiro fundo e eu sei que, na verdade, a participação deles e o que eles estão sentindo naquele momento é muito mais importante do que, às vezes, uma coisinha estragar ou uma coisinha arrebentar. É óbvio que eu não quero que isso aconteça, então eu sempre tomo cuidado. Mas eu procuro manter eles sempre ativos e fazendo realmente aquilo. Depois que eles passam o dia montando a árvore e fazendo esse tipo de coisa, eles vão dormir. Aí é a minha vez de arrumar a árvore, né, porque eu sou meio chata. Então, eu realmente boto as bolas onde tem que ser colocadas, onde eu vejo, né. Daí eu vou decorar realmente pra que fique bonito, né. Mas aquele momento de colocar as bolas e tal, eu não deixo eles perderem de maneira nenhuma. Por causa de beleza ou por causa de estética ou coisa desse tipo. Isso aí eu deixo pra depois, daí eu arrumo. Bem, tendo isso em vista, as árvores, a outra tradição familiar nossa é montar casinha. A casinha do Papai Noel. Essa casinha do Papai Noel, eu vou explicar direitinho como a gente faz. A gente não faz com bolacha de gengibre, né, como é o normal. A gente faz com bolacha wafer, dessas que compra. É super prática, super rápida, as crianças se divertem. E é uma coisa que há muitos anos a gente faz. Nossa, acho que faz uns seis, talvez sete anos que a gente faz a casinha. Não, talvez um pouco menos, talvez cinco ou seis anos. Por aí que a gente monta a casinha do Papai Noel. E é uma coisa que eles amam fazer. E isso também se agregou com uma coisa que a gente faz. E a gente faz bem próximo do Natal. Dessa vez a gente vai ter que fazer no dia 24. Eu espero colocar pra vocês no dia 24 mesmo, na cozinha da cá. Eu vou montar, eles vão montar a casinha. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, como a gente monta. E eu espero no próprio dia 24 já colocar pra vocês. Pra se caso vocês quiserem no dia 25 montar, gostar da ideia e montar. Ou mesmo no dia 26, depois. É uma ideia muito fofa e super legal pra fazer, né, com toda a família. E eles super se divertem. O Paulo, geralmente, o Paulo, ele se envolve a mil na casinha. É a parte que ele mais gosta é a casinha do Papai Noel. Ele monta todas as paredes, o teto, ele que coloca, ele que cola, sela e tal. E daí as crianças ficam comigo pra decorar. Então a gente decora com glacê e com docinhos. Então vocês vão ver, eu vou fazer um vídeo só pra casinha do Papai Noel. Pra vocês verem como a gente faz. Essa também é uma tradição familiar nossa. Outra tradição familiar é fazer as bolachas. A gente faz bolachinha. Não precisa necessariamente ser bolachinha de Natal. A gente faz aqueles sequilhos de leite condensado, que é o mais rapidinho e o mais fácil. E as crianças, na verdade, fazem. Então eu procuro fazer. Só amassar ali, misturar os ingredientes e dar pra eles. Eles fazem todo o resto. Eu tenho forminhas de Natal, né? Que é a botinha. Tem acho que até o chapéuzinho do Papai Noel. Tem a estrela. Enfim, eu comprei um kit de forminhas. E eles apertam a massa e eles fazem as bolachinhas. Montam as bolachinhas do jeito que eles querem. Assam. E é essa bolachinha que no dia 24 de noite. A gente também faz isso no dia 24 de noite. Eles colocam essa bolachinha do lado da casinha do Papai Noel, junto com o copo de leite. Pra que quando o Papai Noel venha entregar os presentes, ele veja as bolachas que eles fizeram. E veja a casinha também que a gente fez, né? Então é uma coisa assim que eles falam. Ah não, o Papai Noel vai ver e vai gostar. Sim, meus filhos ainda acreditam em Papai Noel. O meu mais velho tem 10 anos. Recém fez 10 anos. O meu do meio tem 8. Fiquei pensando agora. 8 e a minha bebezinha, né? Que vai fazer 2. Eu na verdade quero passar isso bem rápido. Porque na verdade não é sobre isso o vídeo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Meus filhos não só acreditam como é uma coisa que eu vou perpetuar por muito tempo aqui em casa. Que é o Papai Noel. O Papai Noel pra gente é uma coisa além, na verdade. O que acontece? Eles agora, eles acreditam na pessoa. Que exista uma pessoa mágica, obviamente, né? Que consegue atravessar o mundo entregando. A gente compra tudo. Vou até falar baixo porque eles estão lá embaixo. A gente compra os presentes. E a gente esconde todos. E a gente faz questão de falar, olha, o pai e a mãe não tem dinheiro pra comprar esse presente todo. Entendeu? Você vai ter que pedir pro papai não. Então a gente faz isso justamente porque a gente não quer o louro da vitória dos presentes. Sabe? Tem gente que fala, ah não, eles tem que saber que eu trabalho. A gente não se importa com isso, sinceramente. A gente trabalha pra que mantenha esse tipo de mágica. Eles acreditam, sim, que ele vem e que ele traz tudo aquilo. Porque eles realmente acreditam que a gente nem poderia comprar tudo aquilo. Porque a gente sempre mantém que a gente, né, enfim, que tudo é difícil, que dinheiro é difícil e tal. Então eles realmente têm essa noção de que a gente sozinho não poderia comprar toda aquela quantidade de presentes. São geralmente presentes caros e tal. Então eles acham realmente que é o papai não é o que traz. A gente pretende manter isso pelo máximo de tempo possível. Porque o que acontece? Eu vou falar uma coisa bem verdade pra vocês. Eu acredito em papai não, gente. Eu acredito em papai não. Mas não é esse papai não é o que traz presente. O meu papai não é o que traz outro tipo de presente. Entendeu? Então assim, conforme a pessoa, o ser humano, a pessoa vai tomando uma certa idade, o papai não é o que traz presente. O papai não é o que traz para aquela pessoa vai sendo modificado. Ele não deixa de existir. Ele vai simplesmente mudando de forma. Hoje o meu papai não é o que traz presente material. O meu papai noel, ele é um símbolo que eu acho incrível. Eu adoro. E ainda me emociono com filmes natalinos de papai noel. E eu acho que é... Pra mim ele realmente existe. Ele é uma energia existente. Entendeu? Ah, mas não pode ver, não pode tocar. Realmente não pode ver, não pode tocar. Mas tem zilhões de coisas que você não vê, não toca e você sabe que existe. Entendeu? Então assim, pra mim ele é mais presente do que muita coisa que eu posso ver e tocar. Entendeu? E ele é um espírito magnífico que, assim, a energia que traz na época de natal, pra mim tudo isso é o papai noel. Então eu realmente acredito piamente nele e eu mantenho isso. Como agora as crianças não estão num momento onde elas consigam entender esse tipo de energia, onde elas consigam entender esse tipo de espírito natalino, esse tipo de coisa que não é visível, mas que ele existe e é completamente real. Como eles não têm maturidade ainda pra entender isso, eu mantenho o papai noel muito vivo neles. Até que, óbvio, com o tempo eles vão pegando uma certa maturidade e vão entender que, na verdade, a existência do papai noel não muda, ele existe, ponto final. Ele só muda de forma e de maneira e de energia e do que traz. Entendeu? Mas é tão maravilhoso quanto, é tão magnífico quanto, entendeu? Então isso eu quero manter. Então a gente mantém isso aqui em casa. Então isso eu quero deixar claro. Então logo, fazendo isso, então foi o que eu falei. As tradições aqui são essas, é a da árvore de natal. A da casinha do papai noel, das bolachas. De noite a gente põe a bolacha, a casinha e o copo de leite pra que o papai noel venha, coma e deixe os presentes. Eles vão dormir cedo no natal, justamente porque o papai noel não deixa presentes, ele sabe que a criança tá acordada. Ah mãe, mas por que que ele não se mostra então? Se ele existe, por que que ele não se mostra? Ou é, por que? Ele não tem que fazer isso, entendeu? Ele tem que saber que você acredita nele de coração, eu falo pra ele. Ele tem que saber e sentir que você acredita nele no teu coração, ele não tem que te provar nada, eu falo pra ele, sabe? Por que que ele ia ter que te provar? Ele não te deve nada, ele não tem que te provar nada. Se você acredita nele de coração, ele sabe e ele vai deixar o que você quer na árvore. E você tem que estar dormindo. Ah, por que que tem que estar dormindo? Por que que eu não gosto dele? Porque ele é mágico, ele não quer que seja visto, ele quer que seja sentido e ele quer que você acredite nele sem precisar ver ele. Entendeu? Se você precisar ver ele pra acreditar, então você não acredita de verdade, então ele não vai aparecer pra você e não vai te dar presente. Entendeu? Assim de simples. É assim que eu explico o mecanismo do Papai Noel. Então a gente janta, geralmente cedo, a gente janta lá por 8h30, até porque a bebê tem que dormir cedo, né? A gente janta 8h30, não é o horário normal deles dormirem, a bebê dorme 8h30, mas como é Natal, a gente dá uma modificada. Então a gente janta entre 8h30 e o jantar vai até umas 9h30, aí a bebê dorme às 9h30, as crianças eu deixo ainda manter até umas 10h, 10h eles vão pra cama e eu falo, agora é hora de dormir, se não dormir não tem Papai Noel. Papai Noel não vem, entendeu? Ele sabe quando, ele sente quando vocês estão dormindo, quando vocês estão acordados. Se vocês estiverem acordados ele não vai vir. Assim de simples. E eu vejo que ele se enrola um tempo e tal, e daí quando eu tenho certeza que tá todo mundo dormindo mesmo, é quando eu preparo tudo daí de noite. Essas são as tradições. A gente juntou mais uma agora, que é o Amigo Secreto, como Somos em 5, tá? Que não é uma família tão enorme, a ponto de fazer um Amigo Secreto super ou ultra secreto, mas tampouco é tão pequena. Então, Somos em 5. Então a gente agora iniciou essa nova tradição que é a do Amigo Secreto. Então a gente colocou o nome de cada membro da família, incluindo a Elisa, e cada pessoa, incluindo a Elisa, tira um nominho e dá geralmente chocolate, bombom. Agora a gente já fez isso e a gente tá na época das entregas. Eu tenho que passar no mercado, comprar 5 bombons, chocolates, pacotes de chocolates diferentes, e cada um vai dar pro seu Amigo Secreto, vai falar uma coisinha bacana. Isso eu quero também, porque eu quero também incentivar o olhar o outro, né? O membro da família e falar coisas bacanas sobre ele. Eu quero que seja um momento de carinho entre família. Então isso você sempre tem que ver em tudo. Você sempre tem que ter o feeling de eu tô com essa atividade, o que que eu tô exercitando, entendeu? Então com a atividade do Amigo Secreto eu quero exercitar o carinho. Então eu quero que todos se reúnam e quero que falem coisas boas sobre o seu Amigo Secreto. Então eu vou fazer com que isso aconteça. A gente vai agora comprar, entre hoje e amanhã, comprar os doces, né? Os bombons e caixa de bombom e tal. E a gente vai daí, cada um fala uma coisa bacana ou várias coisas bacanas sobre o seu Amigo Secreto. E dá o presente pro Amigo Secreto. E é isso, gente. Eu quero falar rapidinho, esse vídeo tá ficando enorme, porque eu acabei explicando 500 coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou falar rapidinho sobre a importância das tradições. Gente, assim, eu vou falar uma coisa. Desde que eu comecei a colocar tradições na nossa família, e já faz algum tempo, né? Desde que o Nicolas nasceu, ele tá aí com 10 anos. Eu comecei de pouquinho adicionando, adicionava uma e no outro Natal adicionava outra. Eu fui melhorando, né? Via o que pegava, o que não pegava. Fui adaptando, fui melhorando. Até hoje, ter tradições bem bacanas, que eu sei que eles gostam, que eu sei que são aprovadas, né? Gente, eu vou falar bem uma coisa. Na verdade, o presente em si, muito pouca coisa eles lembram. Eles lembram muito pouca coisa do presente em si que eles ganharam. Óbvio, quando é uma coisa muito, né? Ah, não, eu lembro que eu play e o Papai Noel me deu. E tal. Que são coisas mais, né? Maiores, enfim. Mas eu sinto que o que fica mesmo na memória é a casinha do Papai Noel, é a bolacha. Eles lembram de dois, três Natais passados, que a casinha foi vermelha e verde. Aí lembram de um outro que o pai fez não sei o que com a casinha. Então, assim, são momentos, gente, que acabam fixando de uma maneira incrível. E é aquilo que eu falei, construir memórias, sabe? A gente em família, um dos nossos papéis, né? Quando a gente é adulto, o que a gente traz da nossa infância? A gente não traz coisa, a gente não traz brinquedo, a gente não traz roupa, né? Porque a gente cresce, a gente joga tudo fora. A gente traz as memórias. Então, assim, a memória é uma coisa tão absurda e que fica com a gente de uma maneira, fica com a gente pelo resto da nossa vida. Vou falar a verdade. Fica com a gente pelo resto da nossa vida, as memórias. Então, assim, você dá um espaço naquela correria do Natal para construir as tradições. Porque essas tradições não são mais do que memórias. Elas são raízes que acabam fixando e construindo memórias incríveis de momentos familiares maravilhosos entre família. E, na verdade, mais pra frente, quando eles estiverem aí os seus, né, 13, entre 13 e 18 anos, coloca pré-adolescência e adolescência, na verdade é isso que vai fazer eles voltarem para aqueles momentos, né? É justamente uma fase complicada, uma fase que eles querem sair, que eles querem, né, fazer outras coisas, que eles não estão muito ligados à família. Pois é justamente aí que você vai conseguir, nas tradições, que você vai conseguir trazer, resgatar um pouquinho daquilo que foi construído todos aqueles anos nele. Então, por mais que ele seja um aborrecente, um adolescente meio rebelde, ele vai ter sempre aquelas memórias, daquelas tradições e pra ele vai ser sempre importante, por mais que ele fale que não. Vai ser sempre importante. Então, assim, vão ser fiozinhos que você vai conseguir daí puxar ele pra aquele momento. Beleza? Ótimo. Você quer sair bebê com os seus amigos? Ótimo. Tal dia ficar bom pra você, pra construir a árvore de Natal? O que você acha? Você vai ter algum plano? Entende? E ele vai se esforçar pra tal dia ele tá com você. Mãe, posso trazer a namorada pra ajudar a construir a árvore de Natal? Pode, entendeu? Pode. O importante é estar junto. Entende? Mãe, posso trazer a outra namorada agora? Já mudou pra construir a casinha do Papai Noel? Pode, entendeu? Não peguem coisinhas. Então, assim, vão ser coisinhas que no final das contas vão ser um fiozinho que vocês vão conseguir puxar ele pra dentro, as crianças pra dentro, quando eles se tornarem adolescentes e quiserem voar demais. E não tem problema voar. O importante é não esquecer aquele fiozinho que você vai sempre, de tempos em tempos, conseguir puxar pra que passe de novo momentos bons, momentos gostosos. E é isso, gente. Então, a tradição familiares eu acho ótimo e eu acho muito bacana uma ideia aí pra vocês. E construa as de vocês, veja o que pega e o que não pega pra família de vocês. Às vezes, não gosta de alguma coisa, muda aqui e tal. O negócio é ser criativo e realmente incitar esse tipo de sentimento, que é a união, que é o respeito, que é essa energia natalina formidável. É isso. Eu acho que materno é o último vídeo antes do Natal. Tenham uma ótima, ótima noite de Natal. Um ótimo dia de Natal. Espero que o Natal de vocês seja maravilhoso. Igual o meu já tá sendo. Desde agora. É isso, gente. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.